Pessoal, vou falar uma coisa pra vocês, Roma é muito legal, mas eu não sei, Napoli aqui pra mim é um lugar, eu não sei, me senti em casa, sei lá, é de verdade assim, sabe, não é turístico assim, pode até ser, mas eu não sei, me lembrou mais São Paulo talvez, o pessoal aqui é relaxado, é uma bagunçona assim, sabe, lembrou o Brasil, e é muito legal, muito, 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 vale a pena vir.